Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lilica, Lilica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, pulto e delícia! As aventuras de Lilica, a coala. Cresce, plantinha, cresce! Minha vez! Dessa vez, eu vou de olhos fechados, se liga! Lilica! Machucou? Uau! Dona, olha que semente engraçada! Que planta que tem uma semente assim? Uma planta mágica, é claro! Aposto que, quando ela crescer, vai virar um pé de brigadeiro gigante! Ou será que é um pé de sorvete? O que você acha, dona? Eu acho que uma semente assim só pode ter vindo da vila do amanhã. Verdade! Então vamos lá descobrir se essa semente é de pé de brigadeiro ou de sorvete? Aham! Oh, Zeb! Ripilica, Zeb! Pra Floresta das Aralcárias! E se, na verdade, ela for uma planta carnívora cheia de dentes? Aí a gente ensina ela a não morder a gente! Você pode levar a gente pra Floresta das Aralcárias? Oi, dona! Oi, Lilica! Querem apostar uma corrida comigo? Oi, Lita! É, agora a gente tá no meio de uma missão! É! Nós temos um mistério muito misterioso pra resolver! Ah! Um mistério? Que mistério? Nós temos que descobrir de que planta é essa semente aqui! Hum! Você já viu alguma semente assim? Hum! Pode ser! Mas talvez a Guida Anciã já tenha visto! Então vamos procurar ela! Vamos logo! Então, dona Guida, fala logo! Do que é essa semente? É um pé de sorvete, né? Sabia! Ou é um pé de feijão gigantão? Então? Não faço a menor ideia! Nunca vi nada igual! Ai, eu não aguento tanto mistério! Só tenho um jeito de descobrir! Plantando! Boa ideia! Eu vou pegar uma pá agora mesmo! Pronto! Agora é só esperar! Será que vai demorar muito? Por favor, cresce rápido rapidinho, dona planta! Não tem como fazer ela crescer mais rápido, Lilica! E se tiver? Como assim? Eu acho que no laboratório da Guida Cientista tem algo que pode ajudar a gente! Peraí, já volto! A Guida Cientista usa isso pra observar as coisas bem de pertinho! E qual é o plano? As plantas precisam de luz do sol pra crescer, certo? Certo! Meu plano é usar essa super lupa pra fazer, tipo, uma bomba de raios de sol! Uhul! Assim, a semente vai encher a barriga de raios de sol e crescer rapidinho! Isso! Vamos tentar? Ai, acho que vai funcionar! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Então, ela não cresceu nadinha? Hum, hum! Talvez seja a água que esteja faltando! Que tal se a gente usar a água de bolhas do laboratório da Guida Cientista? Oh, gente! Boa ideia! Se ela faz a gente sair do chão, pode fazer a planta esticar rapidinho! Hum, eu não sei não! Dona, cuida do vaso enquanto a gente vai buscar água! Vamos, Vito! Hum, eu acho que esse plano não vai funcionar, né, semente? Parece que ainda não tá na hora de você crescer! Lilica, você joga a água e eu ligo a lupa! Gente, para tudo! O quê? Vocês estão machucando ela! Olha! Você acha que ela ficou assim por causa da minha bomba solar? Hum, eu acho que as plantas são iguais às pessoas! Hum? O quê? É! Elas precisam crescer no tempo delas! Ai, desculpa, dona semente! Nós não queríamos te machucar! De hoje em diante, nós vamos cuidar pra que você possa crescer no seu tempo! Até uma planta parada no lugar Que recebe o mesmo sol, mesma chuva e ar Quando nasce o fruto, cada um tem de um jeito Tudo no mundo tem o seu próprio tempo O tempo de amadurecimento Enquanto tem os verdes, já tem os suculentos Que delícia! Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado, mas já já chegou lá Desde que nasci, já sabia mamar Agora tô tentando o desafio de pular Bem do baixinho Mas treinando desse jeito daqui a pouco Viu um macaquinho Gente, gente, já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto